Muita gente, quando tem ideia de abrir um pequeno negócio, pensa logo num restaurante, como este aqui. Ou fazer bolos e salgados por encomenda, vender comida, é tido como um negócio lucrativo, sem erro. Mas nem sempre um bom sabor é garantia de sucesso. O mundo tá cheio de donos, de restaurantes apaixonados pelo que fazem. Mas por que será que muitos não ganham dinheiro? Ou, como diz o ditado, vendem o almoço pra pagar o jantar? Uma empresa de alimentação pode ser dividida em duas partes. De um lado, neste caso, bolos, bonitos, decorados, de dar água na boca. Mas por trás disso tudo, existe outra parte da empresa que é onde geralmente as pessoas tropeçam. A gestão do negócio. Matheus se especializou em ensinar a administração, que aprendeu na prática. Ele ficava de olho na lanchonete de uma multinacional, bem do lado do restaurante dele. A gente montou um restaurante do lado de uma loja de rua, de um restaurante muito conhecido na parte de hambúrguer. E os gerentes deles sempre frequentavam o meu negócio. E aí, nessas conversas, eu comecei a implementar dentro do meu próprio restaurante uma escolinha de treinamento. E a escolinha online cresceu. Com o investimento inicial de 100 mil reais, o negócio se tornou independente. Matheus passou a ajudar empreendedores do setor de alimentação. A lição era aprimorar a gestão, a liderança, o marketing e as vendas dos produtos. Essa métrica é uma métrica que você vai precisar olhar dentro do seu negócio. Você tem que ter muita atenção pra ter o preço de venda correto. Mais de 6 mil alunos já passaram pelo curso. A Joyce é uma delas. Ela era dona de uma fábrica de bolos em Diadema, na região do ABC. E chegou a passar 4 anos sem ganhar dinheiro. Ela vendia, mas não tinha lucro. Esse é o nosso bolo de milho cremoso. É o nosso carro-chefe. É o bolo que nós mais vendemos. E eu descobri que eu ganhava apenas 70 centavos nele. É muito pouco, né? Pouquíssimo. E aí a gente conseguiu reduzir os custos, né? E hoje eu consigo ganhar nele 4 reais por unidade. Pra fazer um bolo, você tem que comprar leite, ovos, farinha. Que é o que a gente chama de CMV. Custo de mercadoria vendida. E aí mora um perigo muito comum. O estoque parado. Que é um monte de dinheiro que você poderia usar pra girar o negócio. E fica aí sem uso, às vezes, meses a fio. Depois de participar do curso do Matheus, a Joyce promoveu uma verdadeira mudança em sua empresa de bolos. Ela passou, enfim, a ganhar dinheiro. Hoje a gente tem um controle de estoque. Hoje a gente sabe exatamente quanto a gente utiliza de farinha de trigo, por exemplo, açúcar, óleo, né? Isso nos deu bastante margem pra poder negociar com os nossos fornecedores. Com as mudanças no estoque e a redução de desperdícios na cozinha, a empresária conseguiu uma sobra de 3 a 4 mil por mês pra investir em marketing digital. E nessa hora, ela também é eficiente. Então a gente aprendeu a selecionar o nosso público. Então hoje, por exemplo, eu sei pra quem eu quero vender. E o próprio Facebook vai dizer, peraí, então essas pessoas gostam muito disso. Se você tá oferecendo isso, faz uma junção perfeita ali e você consegue ter cada vez mais resultado aí usando essa ferramenta. O segredo é direcionar, é isso? Segmentação. A palavra é segmentar. O marketing bem feito aumentou a procura pelos bolos da Joyce em 25%. A empresária se mudou pra um ponto maior, com o dobro do tamanho. Hoje ela vende 300 bolos por dia e o faturamento é de 115 mil reais por mês. A Joyce aprendeu direitinho a receita do sucesso. 40% de despesas fixas pro meu marido. 30% do CMV pra Débora. 15% dos custos variáveis pro Marcelo. E os 15% de lucro são meus, né, gente? Bom, agora então vamos comer essas porcentagens, né? Com licença. Se você quiser ver de novo as nossas reportagens, é só acessar o Globoplay. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau.